Oi pessoal, meu nome é Fábio. Esses dias, uns dias atrás, eu corri o Ironman Brasil. Participei, nadei, pedalei, corri, completei e meu tempo de transição acumulado foi quase meia hora. Se não me engano, a primeira foram mais de 15 minutos e a segunda mais de 13 minutos. Pode ir, Arnaldo! Só para contextualizar, esse foi meu primeiro Ironman Full 140.6 e eu não estava preocupado com o tempo. A minha estratégia era ir bem devagar, bem tranquilo. Depois, se você tiver curiosidade, veja o vídeo lá que eu mostrei as cenas. Eu estava bem tranquilo, não tinha preocupação com o tempo. Eu acabei completando em 12 horas e 38 minutos, mas esse tempo de transição foi bem alto, convenhamos. E já tinha uma expectativa de fazer uns 10 minutos cada transição, mas acabou sendo mais. Além de eu não estar preocupado com o tempo, dois fatores principais que contribuíram para esse tempo elevado, esse tempo demorado. O primeiro foi porque eu fiz uma troca de roupa completa em cada uma delas. A segunda praticamente completa. Na primeira eu tirei a roupa de borracha da natação, a sunga que eu estava vestindo e vesti vestuário completo de bike, de ciclismo. Bretelli, jersey, enfim, luva, tudo, tudo. E demorou, né? Passei vaselina entre as pernas. E tudo isso tranquilo, fora o deslocamento da praia até... Bom, todo o percurso, né? Até pegar sacola, até pegar bicicleta, até sair para pedalar. É um percurso razoavelmente longo. Enfim, esse é o primeiro fator que contribuiu para o tempo elevado. E o segundo fator foi que eu parei para fazer xixi. Então, na transição, eu levei um tempinho lá. Tinha as casinhas. Fui lá, fiz xixi, aliviei. Eu já estava com vontade de fazer xixi antes de começar a nadar. Só que com roupa de borracha, não se recomenda. Não pode, não pode fazer xixi na roupa de borracha. Enfim, por essas e por outras, meu tempo acabou sendo bem elevado. Mas eu acho que não prejudicou. Ajudou um pouquinho na segunda transição. O tempo elevado ajudou um pouquinho. Normalmente poderia atrapalhar. porque você pode perder o aquecimento, né? E ficar aí 13 minutos parado para depois voltar a correr. Pode dar uma sensação ruim. Mas para mim ajudou um pouco. Eu estava com um pouco de dor nas costas. Vou mostrar a cena aí. Eu saindo da bike. Torto, torto de tudo. E um pouco de dor no pé. Na verdade, não chegava a ser uma dor. É alguma sensação estranha no pé. Parecia que estava meio amortecido. Enfim, esse tempo elevado ajudou a recuperar um pouco a postura, né? Eu saí para correr já mais leve, mais suave. Então, uma forma de melhorar esse tempo na transição é, por exemplo, já nadar com aquele macaquinho por baixo da roupa de borracha. Aí só tirar a roupa de borracha e já está vestido, entendeu? Eu não gosto muito dessa opção se o pedal é muito longo. Porque eu gosto de pedalar com aquela almofadinha na parte de contato com o selim, com o banco da bicicleta. Mas ganha um tempo aí. E a mesma coisa na T2, também correr com o macaquinho, né? Pode ser meio ruim na hora de ir no banheiro. Mas você ganha um tempo aí também. E você, já fez transição também? Já tem uma experiência melhor, pior? Acha que vale a pena perder tempo? Investir tempo? Não é. Não é investimento, é uma perda de tempo mesmo. Deixa aí seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, elogios. Na hora apropriada. Tamo junto. Abraço! Bora! Fala!